O troféu Aldalho Dantas, indignação, coragem e esperança será entregue este ano em cerimônia virtual, amanhã, quarta-feira, 7 da noite, comandada pelo jornalista Juca Kifuri pelo canal do YouTube da Oboré. E 7 de abril é dia do jornalista, dia mundial da saúde também, datas tão essenciais para serem lembradas nesse grave período de pandemia que o mundo atravessa, onde tentamos combater dois vírus, da Covid-19 e das fake news. No Brasil, talvez possamos acrescentar mais um no campo político, que ajuda a disseminar tanto a doença quanto as informações incorretas, sem base na ciência. Nesse campo, denúncias contra o presidente Bolsonaro estão sendo feitas de forma contundente por um dos vencedores do troféu Aldalho Dantas, o jornalista e escritor Jamil Chad, colunista do UOL, especialista na cobertura de pautas ligadas às relações internacionais e ao combate à corrupção, e ele que fala conosco direto de Genebra, na Suíça. Olá, Jamil, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a todos. Prazer estar com vocês. Prazer é o nosso, Jamil. Bom, antes da gente mergulhar aí na situação dramática, né, que o Brasil se encontra, enfim, e que de forma frequente aí você tem denunciado em sua coluna com textos brilhantes que lavam a nossa alma, Jamil. Qual que é o significado pra você dessa premiação ao lado dos jornalistas Mara, Reja e Luiz Nassif? Olha, eu vou ser muito sincero, eu só posso ficar com muita humildade diante desse prêmio, porque, primeiro pelo nome que ele traz, né, esse nome traz uma responsabilidade muito grande, talvez o peso do nome é tão grande que tá levando muito tempo pro troféu chegar aqui até a Suíça, mas ele vai chegar, ele vai chegar, mas de fato é uma enorme responsabilidade. Não é um, eu diria, não é uma, não é apenas um troféu, é uma responsabilidade que a gente recebe de justamente seguir o que o Aldalho fazia, que é estar na trincheira e nessa trincheira não usar a liberdade de expressão apenas pela liberdade de expressão, mas para justamente defender a democracia. Então, acho que isso é um, obviamente, um enorme incentivo. Legal, Jamil. Bom, falando em indignação, né, que é um dos substantivos aí que complementam o nome do troféu Aldalho Dantas, você recentemente, em sua coluna, deu o título de Brasil Indignaivos, né? Eu vou ler um trechinho aqui apenas, né, pra gente começar a conversar. Você diz o seguinte, quando não há mais espaços nas funerárias, uma sociedade precisa interromper sua processão de caixões sem rumo para se indignar e romper o sepultamento diário de um projeto de país. Quais os caminhos para a gente romper esse projeto de país? Passa pelo impeachment do presidente Bolsonaro, Jamil? Olha, passa, mas eu diria que vai além, porque não é só retirar um governo e ponto final. O impeachment faz parte, mas as pessoas responsáveis pelo que acontece, o que aconteceu no Brasil, precisam ser levadas à justiça. Não há como você simplesmente achar que basta que um ministro caia, que um governo seja retirado do poder e outro entre no seu lugar, que isso vá solucionar. Não é que vai solucionar, é que vai dar uma resposta à altura. As pessoas, as famílias que perderam seus parentes, nada disso era inevitável. E é um pouco disso que essa crise mostra, Marilu. Em outros países do mundo, a crise foi freada, talvez não 100%, mas ela foi freada sem vacinas. Ou seja, existia a possibilidade, existiam mecanismos reais que poderiam, de alguma forma, evitar, não todas essas mortes, mas pelo menos uma parte delas. Então, nada disso era inevitável. A indignação faz parte da reação. Cada um, cada setor, vai precisar atuar da sua forma, dentro do seu setor, para deixar isso muito claro. Nós temos a nossa responsabilidade. Quem formar, que eu até falo, é uma espécie de insurreição dos fatos, porque o que eles veem é com, justamente, uma desinformação, uma campanha absolutamente avassaladora. Do nosso lado, nós temos que contrapor isso com fatos. Muitos fatos, insistentemente fatos. E aí, para justamente tentar criar uma consciência, criar uma situação em que essa avalanche de desinformação possa ser freada. Isso é do nosso lado. Agora, obviamente, cada setor da sociedade vai ter de reagir. Não estou falando aqui, mas eu acho que fica muito claro, nenhum tipo de revolta armada, nem de longe isso que a gente está falando, obviamente, mas é colocar uma sociedade fora do seu contexto de anestesia. sair de um contexto de dizer, não, bom, era assim, a culpa é do vírus, a culpa é, basicamente, da situação internacional. Não. Tudo isso tinha resposta, tudo isso poderia ter sido evitado nessa dimensão que nós vivemos. E, portanto, o impeachment não é suficiente. Exato. Agora, você acha que já existe um clima político no país, inclusive na sociedade, a gente teve aí a carta de empresários, ex-ministros, economistas, enfim, até do mercado, né, do Deus mercado, já falando, né, já se preocupando em relação à questão da democracia, à questão da pandemia. Você acha que já existe, começa já a circular um clima mais favorável a uma saída do presidente Bolsonaro? Olha, eu não sei se ainda de saída, mas um clima de não dar mais, né, um clima de, nesse caminho, é insustentável, nesse caminho, todos vamos naufragar. Existia uma situação em que, confortavelmente, uma parte da sociedade dizia, não, isso está acontecendo ali na periferia, ou ali naquele grupo, ou entre trabalhadores, mas não comigo, né, e isso dava um certo, um certo respaldo. Mas o que nós vimos, eu até coloquei nesse texto que você citou, primeiro foram os hospitais públicos que lotaram, mas hoje são os hospitais privados, o da elite, que já não conseguem mais dar resposta. E aí? E aí você tem uma reação, inclusive, desses hospitais, de diretores desses hospitais, dizendo, estamos indo em direção a um colapso. Ah, então, de uma certa forma, esses brasileiros que nunca passaram pelo que a maioria da população brasileira enfrenta diariamente, em todas as outras doenças, descobriram como é viver no Brasil, talvez real. E isso chacoalhou, e isso afetou justamente essa relação. Se é suficiente, não sei dizer, mas eu, sinceramente, não tenho como prever se isso é um momento chave. Agora, é um momento chave para que esse grupo, que sempre esteve relativamente confortável, agora está dizendo, não dá mais. Agora, a gente conversou outro dia, aqui no jornal, com o Celso Amorim, né? Ele disse que o Brasil é a bomba atômica do mundo. Enfim, os olhos todos do mundo estão voltados, realmente, aqui para o Brasil. É um perigo que está realmente preocupando o mundo inteiro. Eu queria que você falasse em relação aos olhos do mundo, como é que está o Brasil, e se você imagina alguma atitude mais incisiva em relação ao Brasil, ou seja, através da OMS, ou algum órgão, enfim, mundial. Olha, isso é o que o chanceler colocou, é exatamente real. O Brasil não é só mais párea mundial. Se fosse só párea, você isola, deixa ele ali, e ponto final. Não, hoje o Brasil é uma ameaça sanitária. Então, ao se transformar em uma ameaça sanitária, o que nós vimos aí na América do Sul, foi muito claro, foram países sul-americanos de um nível de desenvolvimento social, inclusive, inferiores ao Brasil, fechando a fronteira, dizendo, esse país representa um risco para nós. Deixando muito claro que aquele gigante da América do Sul não era o prestador de soluções, era, na verdade, quem oferecia riscos à saúde. Então, hoje, na América do Sul, a OMS até vai além, a OMS disse que isso é uma ameaça que o Brasil representa, ao planeta, inclusive. Por quê? Porque você tem um vírus fora de controle, que, obviamente, tem a capacidade de passar por uma mutação. Essa mutação que nós vemos no Brasil, ela já é séria, mas ela pode ser ainda mais séria no futuro, se ele não for controlado, e por isso essa grande preocupação mundial em relação ao Brasil. O que pode ser feito? Bom, por enquanto, o que a OMS aposta é numa nova relação com o Ministério da Saúde. No sábado, o Ministro da Saúde teve pela primeira, imagine só, mas ligou pela primeira vez, desde o início da pandemia, uma reunião bilateral entre o Ministério da Saúde e a chefia da OMS. Parece uma piada, parece um absurdo a gente falar nisso, mas é isso que aconteceu. Só agora, essa reunião aconteceu, o que mostra que de fato existe, pelo menos internamente no governo, um reconhecimento de que aquele ano inteiro que a gente perdeu falando que a OMS, não, a OMS é um antro de comunistas, é um local perigoso para a nossa soberania, que esse era o discurso utilizado, não que isso tudo, que a grande ameaça ao mundo é o comunavírus e não o coronavírus. tudo isso foi colocado e isso afastou o Brasil da OMS. Ao voltar a manter essa relação com a OMS, a expectativa, obviamente, é de que alguma coordenação seja colocada. Agora, temos de ver, dentro do governo, se o Ministério da Saúde vai prevalecer, se a parte técnica do Ministério da Saúde vai prevalecer sobre a ala ideológica. A ala ideológica, que a gente sabe muito bem, capitaneada por Damaris Alves e outros ministros que insistem que nada disso precisa ser feito. Então, é um momento de encruzilhada, a OMS está muito preocupada, é por isso que, inclusive, a reunião com a OMS foi muito importante, porque a OMS, na reunião, deixou isso muito claro ao governo brasileiro, que a preocupação é internacional em relação ao país. A OMS até sugeriu, Manolo, criar uma espécie de grupo de trabalho para que, de uma forma regular, a OMS se encontre com o governo brasileiro para que algum tipo de solução seja dada. Então, você vê aí que existe uma tentativa de coordenação. Vamos ver qual vai ser a reação do governo brasileiro para as próximas semanas, mas é um momento absolutamente crítico. Falando em ala ideológica, Jamil, como é que, enfim, você vê a nova posse do ministro das Relações Exteriores, Carlos França? De fato, a posse que acontece daqui a pouco, inclusive, Carlos França assume o Ministério das Relações Exteriores, uma pessoa muito diferente do Ernesto Araújo, uma pessoa que, entre os seus pares, tem um bom relacionamento, é uma pessoa que tem, que circula muito bem, agora, é um diplomata que não tem experiência internacional de formulação de estratégias de política externa. Ele nunca foi embaixador no exterior, ele nunca foi chefe de departamento no Itamaraty, ele nunca foi chefe de subsecretaria dentro do Ministério das Relações Exteriores, ou seja, é uma pessoa com pouca experiência na formulação, pode ter outras experiências, com certeza, mas na formulação de estratégias de política externa, é uma pessoa com pouca experiência. E aí, a grande pergunta que fica é se ele vai ser forte o suficiente para confrontar essa ala ideológica, essa ala ideológica que continua operando, que continua no Palácio do Planalto, com nomes como Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, que continuam a fazer parte desse triunvirato na formulação da política externa brasileira. Então, essa é a grande pergunta. Uma informação que nós já temos confirmado é que, por exemplo, o Brasil não vai sair do bloco dos países ultraconservadores que aqui na ONU, na OMS, rejeitam qualquer tipo de acesso à informação, por exemplo, para a educação sexual de meninas, quase um consenso mundial, só países ultraconservadores ou aqueles países religiosos, no que se refere aos muçulmanos, que rejeitam qualquer tipo de acesso a esse tipo de educação, são contrários a isso. O Brasil fez parte desse grupo e já deixou muito claro que a entrada de Carlos Franz no Ministério das relações interneiras e nada vai mudar essa postura do Brasil. O Brasil continuará fazendo parte desse grupo ultraconservador dentro da ONU. Ou seja, talvez a gente vai ter algumas mudanças de tom, talvez a gente não vai escutar mais palavras como comunavírus, etc, da boca do novo chanceler, mas o posicionamento, especialmente no que se refere a mulheres, aborto, a questão religiosa, isso tende a continuar dentro do Itamarate. Tá certo, Jânio, a gente agradece aqui a sua participação, parabéns aí novamente pelo troféu Aldalho Dantas, indignação, coragem e esperança e é com bastante orgulho que a gente vai acompanhar essa live nesta quarta-feira, 7 de abril, vai ser transmitido pelo YouTube, quem vai estar no comando é o jornalista Juca Kifuri e espero que chegue logo esse troféu aí, a imagem do São Jorge, com o microfone em cima do dragão que você também está representando nesse momento, viu, Jânio, parabéns para você, um forte abraço. Forte abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e se não chegar não tem problema, o que chega é a força que vocês dão, essa é a principal força, o principal troféu que pode alguém receber. você merece demais, um forte abraço, eu posso ousar dizer que o Brasil está te dando um abraço, viu, Jamil, de tão importante que é o seu trabalho, viu, um grande abraço mesmo, até mais. Está recebido, obrigado mesmo. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão